Olá pessoas como vocês viram aí anteriormente né minha torneira aqui quebrou e eu vou trocar não é difícil é só você comprar já o tamanho certinho do seu modelo encaixar colocar a fita branquinha velha rosca nessa parte aqui que vai na parede desliga o registro da água e da sua casa para você poder economizar e também não se molhar né e aí você pode o meu só quebrou aqui eu poder poderia ter trocado só essa parte mas eu comprei tudo junto e está ressecado aí eu vou trocar tudo fica mais fácil aí é só montar essa parte aqui e aí do outro lado a gente coloca a fita acho que ela ficou torta vamos ver o registro ficou de lado aquela ali é em pé mas tá bom vou colocar aqui certinho ficou meio de lado mas o importante é eu trocar aqui para não vazar água agora ele pega a fita coloca do lado daqui essa parte aqui é a parte que vai na parede e aí tem que colocar assim para não vazar você vai ó estica ela faz o a voltinha olha só que ela dá uma aumentadinha aqui né você coloca uma quantidade se for pouco você pode continuar e colocar mais coloca para lacrar não é difícil para você que mora sozinho para você que de vez em quando tem que se virar aí na sua casa aí você arrebenta já tá aqui prontinho agora só encaixar na parede vamos fazer a troca já montei a outra parte já desliguei a água agora a gente vai desmontar essa daqui para poder colocar a nova caiu não está vazando água a gente roda vamos ver se vai sair sem quebrar lá dentro né acho que que o como que eu vou tirar aquele troço agora eita vacilo vacilo que ficou preso como que eu tiro vou ver se eu tenho uma chave para poder enfiar aqui e rodar esse troço vou tirar o excesso aqui que aí facilita fica mais frouxo e aí eu vou ver se eu acho uma chave a gente eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês que não sabem tirar isso daqui né eu já afrouxei você pega uma faca assim ó meu grossinha chatinha enfia e corta o plástico né você vai fazendo uma forcinha e corta o plástico quando você vê que ela enfiou mais ou menos um pouco você roda ó que beleza eu já afrouxei porque aí você segura daqui e segura com a outra mão no cabo final com isso você roda e tira com facilidade ó pega uma faca grossa que não quebra e aí você vai tirar ó o miolinho da torneira ele sai preso na faca ali no cortezinho da faca presinho super prático e aí está pronto para colocar a outra torneira no lugar outra dica é aqui ó a torneira não eu não sei se na hora que eu coloquei a câmera estava virada de outra posição não sei como que ela ficou a o vídeo mas você tem que enroscar rosca a fita da rosca assim sentido horário você vai colocar a fita assim vai prender no sentido horário porque senão quando você for colocar ali na no buraquinho da parede a fita vai sair né porque ali de tal de um jeito você colocou de outro aqui é a mesma coisa você coloca sentido horário sempre daqui para lá daqui para lá aí é só você ajeitar assim colocar uma boa quantidade aqui onde vai para o aqui 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 o da parede e aí você já pode encaixar a torneira deixa eu virar aqui o celular aí você coloca encaixa e faz a rosca ó vai com paciência né calma para não quebrar outra e ter que comprar de novo e aí depois você vai ligar o registro para testar se está vazando ou não se não estiver vazando seu serviço está completo se estiver vazando aí você tem que desligar e fazer de novo ó e eu acho que dá para dar mais uma volta vamos ver o caraca e agora tem que colocar a torneira para baixo né vamos lá força com uma mão só tô segurando o celular com a outra aí foi 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 não ainda tá só uma tortinha vamos ajeitar ó ficou no lugar a torneirinha e aqui onde eu vou colocar a mangueirinha do tanquinho e aí show! conseguiu! agora vou fechar aqui para ver se está vazando água na parede aí a gente seca aqui na parede para poder ver se está escorrendo a água não está escorrendo tudo tranquilo e o seu serviço está feito maravilha essa foi a dica do canal aventuras da magrela para quem mora sozinho e para quem quebrou a torneira fácil de consertar tchau se inscreve no canal gente voltei então percebi que aqui estava vazando aí eu desliguei de novo o registro coloquei a fita veda rosca mais um pouco e aí ficou certo a fita deu uma facilitada aqui para poder enroscar melhor aí ficou até mais certinho aqui está mais no lugar para a primeira troca de torneira eu achei que está bom não está vazando aqui nem vazando aqui agora está certinho e aí e aí e aí e aí e aí